O Brasil avança nos cenários nacional e internacional. Mas para que uma nação prospere, muito trabalho, estudo e dedicação são necessários. Nos orgulhamos de nossas origens e respeitamos as tradições construídas em cinco séculos de evolução. Somos um povo único, belo e trabalhador. Desbravamos rios e mares com o propósito de consolidar nossa soberania. Conquistamos e mantemos uma das mais vastas áreas territoriais. Berço da maior biodiversidade do planeta e rica em recursos naturais. Cobrimos com nossas asas uma vasta dimensão, levando apoio e atenção a nossa gente. Nunca nos portamos de prestar o socorro nos momentos mais difíceis e desafiadores. O Brasil evolui e com ele as nossas forças armadas. Sempre vocacionadas ao atendimento de nossos objetivos nacionais. Pois somos um povo honrado, de fé inabalável no futuro do Brasil. Capaz de sacrificar a própria vida pela pátria. Ano do Bicentenário da Independência Nenhum valor é maior que a nossa liberdade. Nenhum ideal é maior que a nossa soberania. No Bicentenário da Independência Amém.